Fala aí galera! Galera, chegou a hora de descer da montanha. É muito bom subir a montanha de vez em quando e se retirar, né? E eu subi hoje, eu resolvi subir a montanha e ficar mais perto de Deus e rezar. Mas chegou a hora de descer. Porque Jesus Cristo, quando subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e ele se transfigurou, e eles sentiram uma paz muito grande, eles queriam ficar na montanha. Mas Jesus disse, é hora de descer. Então vamos descer. Vamos descer a montanha. O monte fica pra trás. O monte fica pra trás. E agora vamos descer a montanha. Porque o mundo me espera, né? Me espera. Tenho que ir. Tenho que seguir a vida. E aqui ó, uma vista do Morro da Bateia. Uma vista, olha que linda, olha só. É a montanha mais alta de Brusque, ó. O Morro da Bateia. Por várias vezes eu me programei pra subir lá em cima e não fui. Então, eu tenho... As coisas assim que eu me arrependo é de não ter ido. Não ter ido lá no Machu Picchu. De não ter ido no Morro da Bateia. De não ter ido lá naquele lugar bonito. E não ter ido no caminho de Santiago de Compostela. Mas eu ainda vou. Então quer dizer que nós estamos aí meio parados por causa da crise mundial, né? De saúde. Mas... Já tem programas pra janeiro. Vamos esperar. Eu acredito que até janeiro já saiu. Olha aqui, ó. Olha... Esse aqui é o primeiro vizinho aqui do Morro, né? Aqui, na verdade, é o Morro da Antena. Ó, Morro da Antena. Aqui tem a... As antenas de celulares e tudo, né? Então aqui já é o primeiro vizinho. Eu lembro quando o cara fez essa casinha aqui, né? Eu acho que é casa de campo. Ali ele tem cavalo. Ó, olha só que coisa linda. Quem gosta de sítio... Ali é a estrevaria. Onde uma saracura canta... A música, né? Fundo da Grota. Então aqui, ó. Lá a vista de Brusque, ó. Lá a vista de Brusque. Aqui também dá pra ver uma vista privilegiada. Eu tava lá no alto, gente. Tava lá no alto, ó. Aqui, ó. Aqui é o Morro da Antena. Aqui é a chamada Tripa do Boi. Porque é uma rua cheia de curva. Eles soltaram uma cobra. E a cobra foi traçando o caminho. Tripa do Boi, na verdade, é a rua João Caetano. Rua João Caetano. Tripa do Boi aqui. Indo pra rua São Leopoldo, São Pedro. Quem é brusquense sabe. Então aqui é a casinha mais perto. Ó, eu lembro quando isso aqui tudo foi plantado. O homem caprichoso. Plantou as palmeirinhas. E tá aí. Então aqui essa é a Tripa do Boi. Aqui dá pra ver até melhor, ó. Do que lá de cima. Olha como tem mata aqui, gente. Como Brusca é uma cidade abençoada. Olha só. Ali tem a poluição já, ó. As fumaças. As fábricas ali, ó. Ali, ó. Fábrica. Onde tem fábrica, né? É o progresso, ó. A poluição. E aonde tem verde. Olha só. Olha que benção. Olha só. Ali embaixo é um pedacinho da tripa. Olha só. A tripa ali, ó. Aqui vai a tripa. Ali eu vou passar, ó. Pra ir pra casa. Ela vai fazendo volta. Tá. Essa aqui é a tripa do boi. Então, ó, tá. Esse momento foi muito bom pra mim. Refletir sobre a vida. Rezar. Agradecer a Deus. Agradecer papai e mamãe. Agradecer, pedir a Deus pela saúde da minha irmã, Dulce. E agora retornando aqui, olha. Aqui dá pra ver até melhor. Eu tava lá em cima, né? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Olha aqui, ó. Dá pra ver melhor, Brusque, ó. Aqui é um condomínio de luxo que tá saindo aqui perto da antena. Ali, ó. Ali é a casa do Venzum. Casa do Maçaneiro. E o meu prédio, ó. Tá aqui no ângulo, ó. Casa do Venzum, a branca aqui. À esquerda. No Maçaneiro à direita. E no meio, o meu prédio, ó. Então. E aqui é Brusque. Olha o centro. Olha como é que tá cheio de prédios, gente. Quem conheceu Brusque há 40 anos atrás, que tinha dois prédios só? Olha, viu hoje? Mas tem muito verde também, ó. Rodeada de montanhas. Tá, esse aqui é Brusque. Salve Brusque imortal. Aqui, então, ó. Tô descendo a tripa. Vocês vão ver muita curva. Por isso se chama tripa. E vou fazer essa caminhadinha. Hoje é dia. Eu já não sei mais, né? Eu tô aposentado. Caminhando, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, eu... É tão bom vir respirar o ar puro. É tão bom. Tão bom caminhar, né? Tão bom agradecer a Deus. Aqui tem um morro ali também, ó. Uma vista boa se subir aqui em cima. Esse morrinho. Mas vamos descer. Porque a caminhada é longa. A gente tem compromisso, né? Eu tenho compromisso daqui a pouco de almoçar. Depois eu tenho compromisso de dar uma descansadinha, né? Porque ninguém é de ferro. E depois tem o compromisso de levantar. Ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. E assim é a vida. Mas a gente brinca, né? Eu trabalhei registrado por 40 anos. Antes de entrar pro seminário, né? Aos 19. Eu já tinha 3 anos de carteira assinada. Dos 15 aos 18 anos ali. 3 anos, né? Cobrador de ônibus. Trabalhei em algumas coisas lá no Rio de Janeiro. Na minha adolescência. Até entrar pro seminário, né? E aos 18 anos eu entrei pro seminário. E esses dias aí no grupo foi falado o nome do Padre Alberto Uber. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Cabelão Bacana. Um ET lá de Varginha. Gente boa. Foi meu colega lá em Lavras. Ele falou muito bem do Padre Valério. Foi o primeiro pai que eu tive no seminário. Mas eu quero dizer também, Cabelão Bacana. Meu amigo aí de São João del Rei, Orlando, Almeida. Que é inscrito no canal e que me dá apoio. O Wagner Monteiro de Formiga. Tantos amigos aí que me incentivam, né? Então eu quero dizer que um dos pais que eu tive foi o padre também. O padre Alberto Uber. E ele aqui da Guabiruba. Aqui de pertinho. Ele tá agora lá no seminário de Corupá, né? 75 anos. Né? Enfermo. Um santo homem. E eu quero até contar. Eu vou falar no WhatsApp. Mas eu vou aproveitar aqui. Eu não sabia nem o que eu ia falar. E como eu tô caminhando, né? Assim, o que vem na mente. Eu vou falando que isso é muito bom. Eu aos 18 anos trabalhando que nem um condenado no Rio de Janeiro, né? 15 horas por dia. 10. 18. Sem folga. Durante uns quase 3 anos. A vida... Não precisa explicar que era uma vida infernal, né? E eu ali perseverante, né? Perseverante. Eu vou encontrar a felicidade. Ela existe. E... Então eu não tinha... Eu sabia que Deus existia, né? Mas eu não tinha muita noção, né? Até que um dia eu falei na escola lá. De brincadeira. Que eu queria ser pastor. Pastor. Porque lá no Rio tem muita igreja de crente. A gente tem muita influência, né? E a orientadora da escola me levou no padre Alberto Uber. E disse pra ele, ó. Esse rapaz quer ser padre. Isso é interessante. Quer ser padre. Na verdade, eu queria sim. Seguir um caminho espiritual. Não sabia nem qual era. Então quer dizer que Deus me buscou, né? Me levou. Ela botou dentro do Fusca. E levou no santuário Bom Jesus da Penha. E disse, ó. Esse rapaz quer ser padre. E até o momento eu não tinha pensado em ser padre, não. Nem pastor, nem nada. Eu falei de brincadeira. Que eu queria ser pastor. E... Ali foi... Eu falei esses dias errado. Falei que foi em 81, não. Foi no final de 78. Mais ou menos lá pra setembro. Porque eu entrei pro seminário em 80. Lá pro final de 78. Aí ela... O padre Alberto me recebeu como um pai, né? Alberto Uber. Muito obrigado, padre Alberto Uber. Então ele me recebeu. Me apresentou pro padre Maurício Messias de Souza Leão. Que ele tá em Lavras, lá no seminário. Me ajudou um monte. Me deu um monte de camisa. Me ajudou a formar um enxoval pra ir pro seminário. E ele... E o padre Alberto... Ele falou, vem no sábado. Era uma quinta quando eu fui. Ele vem no sábado aí. E o grupo de jovens... Tinha mais de 200 jovens. E ele me pegou pelo braço. E foi apresentando pros jovens. Ó, esse rapaz aqui quer ser padre. E todo mundo dizia assim... Ô, parabéns! Que legal! Eu falei... Ih, já era. Agora já era. Mas a questão... É que quando Deus chama... Ele usa meios diferentes. Na verdade é o seguinte... Eu fui então assim arrebatado, né? Eu era uma pessoa que buscava, né? Mas não sabia onde tava a felicidade. Onde encontrar, né? E Deus me levou. E aquele ano ali, aquele Natal... Missas... Eu ia à missa diariamente. Eu ia em todos os cantos do rio. Quem conhece o rio sabe. Eu ia na igreja dos Capuchinhos. Lá na... Na... Perto do Salgueiro. Lá na... É, lá na... Ixi... Já nem me lembro mais. Eu ia na igreja de Bras de Pina. Na igreja da Penha. Na igreja de Olaria. Na igreja de Caxias. Eu ia em todo lado. E 79 pra mim... 79... Foi um ano também de muita busca. O ano todo. Até que em setembro... Eu fui no encontro vocacional em Lavras. E eu falei pro Padre Valério assim... Olha... Os padres lá do Rio falaram pra mim... Continuar na igreja lá. Ficar por uns dois anos, né? E depois eles iriam me encaminhar pro seminário. O Padre Valério. O PV. O Santo Homem, né? Eu até fiz uma música pra ele. Eu não sei onde tá a letra. E se eu achar a letra, eu vou gravar. O PV. Padre Valério. Ele disse... Vem. Pode vir. No ano que vem já. Aí eu voltei em setembro pro Rio. Pra arrumar enxoval. E já entrar pro seminário. Entrei em 80. Em janeiro de 80. E quando foi em março, eu conheci o Padre Gardenal, né? Que me ensinou sobre a gratidão, né? Perdão. E ali a minha vida mudou, né? Por isso... Já faz mais de 40 anos que eu... Que eu encaro a vida com muita gratidão, né? Gratidão às pessoas. Mesmo a gente erra. Mas mesmo errando. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Eu erro. Mas eu tenho muita gratidão a tudo e a todos. As pessoas que me deram o caminho. Tudo. Eu vou falar de todos aqueles que me levaram o caminho. Eu até vou comentar. A família Uber me influenciou muito. Porque aqui em Brusque, o Norberto Uber encontrou comigo na rua e disse assim... Olha, eu tô fazendo direito. Estudando direito. O Ricardo Engel, nosso amigo, ele já tá no terceiro semestre, que a filosofia já valeu. Ele já entrou direto no terceiro e já passou pro Ministério do Trabalho. Deixou pra trás 86 advogados. Passou em primeiro. Aí eu disse pro Norberto. Eu também vou fazer direito. Eu falei, André, qual é melhor? O Nivali ou o FURB? Ele disse, a FURB é melhor que tem uma biblioteca maior. Aí eu entrei na FURB. Mas a FURB era mais longe. Era lá em Blumenau. E Itajaí é que pertinho. Aí eu fiz o vestibular pra Univali e passei... Opa! Bom dia! Passei na Univali e me formei em Direito, né? Então o Norberto... E depois ele, do primeiro semestre, ele desistiu. Ele achou melhor a profissão de professor, né? Que os professores brilharão no céu como estrelas. É uma missão muito grande ser professor, ser educador. Só que ele galgou, ele foi diretor na Guabiruba. O Márcio Huber, diretor. Então, eu agradeço muito a família. Muitas pessoas que passaram na minha vida me dando dicas, né? Ó, o caminho é aqui. E eu ia seguindo. Por isso é que eu digo. Não vou estender muito nesse vídeo. É... O sol... Ó, esse sol aqui, ó. Nasce para todos, né? E a gente não pode perder oportunidades, né? Se uma pessoa fala assim, ó. Aquele caminho ali é bom. Você já tem que ir e já fazer. E assim foi a minha vida, graças a Deus. E tá sendo, né? Eu... Eu tô encontrando pessoas maravilhosas. Agora faz um mês aí. Falaram. Faz um canal no YouTube. Tu gosta de falar besteira, brincar e viajar e cantar. E eu fiz, olha... Eu encontrei com isso uma irmã minha em São Paulo, né? E em dezembro vai ter festa da família. Se eu puder, eu vou, né? Espero que a minha irmã esteja lá, a Dulce, que tá muito enferma. Eu espero que ela esteja lá viva. A minha irmã, que eu conheci ela, criancinha ali, desde que nasceu, né? Ela nasceu quando eu tinha sete anos. E eu ia direto lá na casa do meu pai. Na outra casa do meu pai. Então, eu conheço ela desde que nasceu. E ela tá muito enferma. Eu quero, então, agora, encerrando o vídeo, pra não estender muito, né? Não, eu vou mais um pouco aqui caminhando, descendo a tripa. Aqui, só pro pessoal ver um pouco da tripa. Cheia de curva. A tripa do boi. Morro da antena. Eu quero dizer pra família ali da minha irmã. Que eu amo muito elas. Que eu quero revê-las, né? Conhecer, né? Poxa, é tão bom ter amigos como irmãos. Eu tenho muitos. Amigos que são mais do que irmãos. Mas tem irmão mesmo, de sangue, irmã. Que agora, pessoas bacanas, maravilhosas, inteligentes. Que trabalha. Essa minha irmã, Francisca, é cuidadora de idosos. Então, pessoas que cuidam de idosos. São pessoas muito evoluídas. São pessoas iluminadas. A outra, a minha irmã Dulce. Eu não sei em que ela trabalha. Mas era mãe de família. Lá eu tenho a Esmeralda. A Dilermana. Tem a Dalva. Olha só, é gente. Tem o Zachariel. É um... É uma turma gigante lá. E eu quero ir lá na... Perto de... São Miguel Paulista. Depois ir pra... São José do Rio Preto. Birigui. Visitar todas, né? Então, é... É meu projeto, né? Meu projeto agora é viver a vida. Eu já trabalhei. Eu já trabalhei... É... Pra me manter. E agora eu vou fazer o que eu gosto, né? Reencontrar familiares. Fazer amigos. Gravar vídeos. Olha aqui a tripa do boi, gente. A curva. Aqui tem uma curva. A cobra aqui deu uma curva bem fechada. Olha aqui é um lugar bem simples, gente. Mora pessoas simples, pessoas humildes. É como diz a música ali que eu cantei com o Vadinho. São casas simples. Com cadeiras na calçada. E na fachada é escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias. Como alegria que não tem onde encostar. Olha, gente. Aqui, ó. Aqui tá saindo mais uma casa, ó. Aqui, ó. Aqui tá saindo mais uma casa. Então aqui, ó. Aqui vai a tripa. Então vamos seguir mais um trecho. Eu acho que eu vou até a casa do Vadinho ali, ó. Do meu amigo. Que eu vim... Outro dia eu vim pra subir esse morro. E... Perguntei onde é que mora o Vadinho. O Vadinho... É um... Um grande músico, né? Tecladista. Cantor. Ele já tem mais de 60. Acredito. E ele fez muito sucesso aqui em Brusque. Nos anos 80. Eu ia nos bailes. E acompanhava o Vadinho no musical Tempo Novo. E ele... E o tempo passou, né? Eu virei músico também, né? Músico... De primeira viagem, né? E hoje o Vadinho é meu amigo. Passei ali na casa dele. E do nada nós gravamos ali 10 músicas. Sem ensaio. Sem nada. Assim é a vida, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, aqui, ó. As casas são casas simples. É um lado simples de Brusque, né? Então, o bom é isso, né? Que vive o milionário. Vive o... A pessoa simples. E, na verdade... Todos nós somos iguais. Aqui, ó. A casa tá parada. Já faz tempo. Ó. Todos nós somos iguais. Não importa... Se tem dinheiro no bolso. Ou se não tem. É igual... É como diz o... Era o Belchior. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, né? Era sucesso na década de 70. É o Belchior cantando. Sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no bolso. Só um pitbull aqui, gente. Olha, se esse cachorro sai daí. Esse é pitbull mesmo. Pitbull. Olha, olha. Meu Deus. Sem dinheiro no bolso. Sem parentes importantes. E vindo do interior. Mas trago na cabeça uma canção do rádio. Que o poeta, o cantor, o compositor, o baiano me dizia. Tudo é divino. Tudo é maravilhoso. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sem dinheiro no banco. Sem dinheiro no bolso ou no banco, né? Sem parentes importantes. E vindo do interior. Assim é a nossa vida. Eu acho que o meu amigo Vadinho mora aqui. Tu vê? Eu estive na casa dele esses dias. E aonde eu vou achar o Vadinho? Onde eu vou achar o Vadinho? Será que é aqui? Será? Será que é aqui? Será que é aqui? Aí, olha. Eu quero fechar o vídeo aqui na casa do Vadinho. E não sei se é aqui. Oi, bom dia. O Vadinho mora aqui ou mora ali? Bom dia, senhora. O Vadinho, conhece? Um músico. É, acho que é aqui, né? Obrigado, tá? Vou fechar o vídeo aqui na casa do Vadinho. E... Olha aí, ó. Que casa bonita. Muito bonita. Então... É só descer o morro e vai aparecer nas mansões. Olha lá, o cara... Olha lá, a casa que tá saindo lá no mato. Olha lá, muito bonita também. E aqui mora... Eu acho que é aqui o meu amigo Vadinho. Vou fechar ali. Vou fazer uma pegadinha com ele, né? Vou dizer que é a polícia. Vou dizer que é a polícia. Se ele não tirar o revólver e me dar um tiro, né? Olha aqui, gente. Que casa de tijolinho à vista. Olha. Olha só. Olha só. Aí, ó. Quem não queria ter uma casa de tijolinho à vista? É top, né? E ali, ó. Quem não queria ter um carro desse, gente? Quem não queria ter uma Brasília, gente? Olha aí, ó. Uma Brasília. Eu acho que é aqui mesmo que mora o Vadinho. Olha só. Muito verde, muito mato. Estamos em Brusque, Santa Catarina. É aqui que mora o Vadinho. É da polícia. Perdeu, perdeu. A casa caiu. É da polícia, cara. É. A casa caiu. Ó, mão na cabeça. Mão na cabeça. É polícia, é polícia. Mão na cabeça. Perdeu, perdeu. Pelo amor de Deus. De novo, fazendo besteira. Como é que tá, meu amigo? Só aqui. Só alegria, né? Pode ir entrando lá que eu vou te atender. Mas o café tá na mesa? Tá. Tu tem cada amigo folgado, né, o Vadinho? Ó, dona Albertina. A dona Albertina tá ali? Tá. Vai lá. Não, eu quero mostrar, o Vadinho. A tua Kombi. O teu musical aqui, ó. Esse som teu aqui é antigo, né? É. É da época do tempo novo ainda? Não. Não? Muito na frente. Muito na frente? Não. Olha aqui, gente. Não, mas outra hora... Essa Kombi aqui, ó, o Vadinho. Ela tem história, essa Kombi? Tem. Se apertasse, ela ia falar muita coisa, né? Ah, sim. História velha, né? A dona Albertina tá aí? Tá aí, pode entrar lá. Ah, a polícia é essa aqui. Essa é a verdadeira polícia. Ô, dona Albertina, dá um oi aqui pros meus amigos do YouTube. Ó, já tô. Alô, um abraço. Essa aqui é a verdadeira polícia. É a verdadeira polícia. Já vai? Não, eu gravei. Eu tô acabando o vídeo aqui, ó. Ó, tô filmando aqui. Ô, Vadinho, vamos fazer o seguinte. Sim. Eu digo que você é o maior músico de Brusque e tec... Então você disse que eu sou o maior cantor. Não, agora não. Mentira, não, né? Não, outro dia. Mentira, não, né? Não, outro dia. Mentira, não, né? Ah, você quer mostrar ao vivo ali. Não é falando, né? Não, quem fala, o cara fala e não é e também não é. Não, é tocando, é tocando. Valeu, pessoal. Um abraço aqui, ó. Isso aí vai pro YouTube hoje ainda. Meu amigo Vadinho tá ficando famoso, hein?